E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max do Classicossauro, estamos aqui para comentar sobre mais um vídeo, dessa vez não falando de ópera, mas sim falando sobre o nosso projeto clássico. Hoje falaremos então sobre mais uma vez do compositor Schultz, já tivemos aqui um vídeo sobre ele, se você estiver interessado ou quiser complementar o que você vai ouvir aqui, você pode ir aqui na descrição, dar um clique e também assistir o último vídeo que a gente falou dele dentro desse mesmo projeto. O título da obra que nós vamos comentar hoje se chama História da Ressurreição. É uma peça que foi produzida em 1623 e como vocês podem ver aqui do lado, essa é a capa do LP. Sim, é um LP. Eu não sei se tem CD. Isso aí, aí vocês vão ter que procurar, porque eu achei só o LP. Mas, é a segunda peça aqui que nós já estamos tratando então do Schultz. Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre as nossas informações gerais. Como já foi dita, a peça em questão é a História da Ressurreição. Era uma peça do Schultz e, para mim, na versão que eu peguei, ela era composta de duas partes. A duração é mais ou menos 50 minutos, então não é muito longa, dá para você ouvir tranquilamente, sem problemas. Ela teve sua estreia aí por volta de 1623. Eu não consegui achar nem o mês, nem o dia na internet. Então, ela é uma peça do século XVII e também foi publicada em Dresden, na Alemanha. Como libretista, como texto base ali, nós temos então os textos litúrgicos, os textos sagrados da igreja. Pontos importantes. Coloquei aqui dois pontos para nós conversarmos. Na verdade, eu sempre coloco três. Esse eu coloquei dois porque as fontes que eu achei foram, tipo, muito pouquinhas, muito pouquinhas. Então, eu coloquei só dois. Ponto número um. Também conhecida por outros nomes, a História da Ressurreição é uma peça sacra para couro e instrumentos barrocos. Violas, cravos e violoncelo. Então, nós estamos aqui tratando de uma peça, claro, que é do período barroco. E ela é composta para couro. Como vocês, quando vocês forem ouvir, se vocês forem ouvir, quero que vocês ouçam. Ela é uma peça com couro bem grande. Nessa obra específica que eu escutei, ela é com couro de crianças, couro de meninos, né? E, além de ser para couro, ela é para instrumentos barrocos. Então, nós temos violas, nós temos cravos, temos violoncelos. Então, temos todos os instrumentos ali que compõem esse período. Número dois. O Schultz foi inspirado musicalmente por Antonius Scandalus para a composição dessa peça. Então, nós temos aí a... Não posso dizer que foi a inspiração motriz, né? A inspiração que fez ele compor esse tipo de peça. Mas foi ali uma pessoa que deu um empurrão, né? Foi uma pessoa importante para as composições dele. Vamos falar um pouquinho das informações da produção agora. Essa produção é do ano de 1974. Eu só achei essa produção onde eu procuro. Ela é da Alemanha, do país da Alemanha. Como couro, nós temos o Drednan Kreuzko. E como condutor, nós temos o Martin Fliemisch. Como vocês podem ver, se vocês forem aqui na descrição e clicar no último vídeo, que também é do Schultz, que é o do Salmos, Salmos de Davi, né? Se eu não me engano. Ou vocês vão ver que é essa mesma composição. Então, a capa é semelhante, o estilo da arte, porque foram o mesmo grupo, né? Do mesmo grupo. E, provavelmente, eles lançaram isso como uma coleção de algumas obras. Algumas obras, ou de todas as obras. Eu não cheguei a procurar, né? Mas, é do mesmíssimo couro e do mesmíssimo condutor. Vamos falar um pouquinho das minhas impressões. Sim, já chegamos no fim. Anotei aqui três partes para nós conversarmos. Parte número 1. Me lembrou muito a última composição dele, vista aqui, Salmos de Davi. Como eu já comentei, é o último vídeo. Até porque também é desempenhada pelo mesmo couro. Então, como eu já falei para vocês, provavelmente é uma coleçãozinha, né? Que eles gravaram ali, parte de canto coral, de música sacra. Então, como é o mesmo estilinho, até para uma pessoa que queira conhecer mais Schultz, e que queira conhecer mais ali o início do barroco, eu acho que seria bem viável ir atrás desse tipo de coleção, né? Porque não tem aquela mudança muito de estilo, de regência. Como é o mesmo couro e a mesma regência, eu acho que fica mais fácil de absorver ali e perceber o que você quer perceber. Número 2. Interessante que, mesmo com a polifonia, parece ser uma forma mais sólida, mais séria. Isso é muito interessante, né? Porque, se tratando de uma escrita polifônica, sempre dá um ar mais alegre, né? Um ar mais espojado. E, nesse caso, não. Então, mesmo se tratando de uma forma polifônica, ele dá um ritmo bem incontido, bem sólido, bem sério. Então, eles meio que não fogem dessa temática religiosa, né? Que pede um pouco de seriedade. Achei isso um pouco interessante. Ponto número 3 e último. Não tem como não lembrar da paixão de São Mateus com esses solistas, como se fossem os evangelistas. E, sim, quando eu escuto essas... Esses oratórios, essas peças bíblicas, né? Já vivem a paixão de São Mateus, porque eu escutei muito na minha vida a paixão de São Mateus. Escutei a paixão de São João também, de bar, né? Mas a de São Mateus eu tenho a tela impressa aqui, a partitura. E eu... Olha... Perdão, acabei batendo no computador. E eu sempre colocava ela pra tocar no YouTube e ficava acompanhando pela partitura. Então, ela é muito importante pra mim. Ela está na minha memória bem viva. Sempre quando eu escuto alguma coisa semelhante, já me vem na cabeça. Como aquela comparação de quando eu escuto coros de ópera, me vem verde na cabeça, né? É interessante como a nossa mente, ela puxa coisas, geralmente, das coisas que a gente mais gosta, né? Pois é, acredito que seja isso. Mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Não deixem de se inscrever para receber os próximos vídeos. Também, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que queiram comentar, pode colocar aqui no campo de comentários. Não deixem de dar o joinha, isso é muito importante. Até o próximo vídeo e... Falou! 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 Falou!